Meus amor, bom dia pra vocês. Bom dia, meus amor, bom sábado pra todo mundo aí, pro meus amor de tudo que é lugar. Deixa eu falar com vocês, hoje é sábado, hoje é dia 28, aniversário da minha neta mais velha, Cássia. Então, me levantei, tô adiantando já o almoço. Bem que já é, tá quase na hora do almoço, mas aí eu tô fazendo comida agora, que a gente não come tão cedo demais mais. A gente antigamente comia mais cedo, no começo do meu vídeo, era 10 e pouco, nós já almoçava, lembra? E jantava cedo também. Agora a gente mudou todo o hábito, dá-se comer mais tarde. Então, nós vamos almoçar, nós vamos almoçar, que logo mais nós vamos tomar banho, se arrumar, e nós vamos estar tudo na casa da Crícia, pro aniversário da minha neta querida Cássia, tá? Então, eu já vou dar, antes de eu mostrar as coisas que eu tô fazendo durante o dia pra vocês, e desejar pra minha neta Cássia, minha bênção, uma das bênçãos que Deus me deu, né? Que uma das netas maravilhosas, abençoada, minha primeira netinha, que Deus te abençoa, quequinha linda da vovó, vovó te ama muito, Deus te abençoa, tá, minha flor? Te dê muitos anos de vida com saúde e muita alegria na sua vida, tá, minha flor? Vô, vovó deseja tudo de bom. E agora, gente, eu tô fazendo uma comidinha básica aqui que eu vou mostrar pra vocês. Comidinha, eu até falei, eu gosto que mais gente come aqui em casa, mas essa parte não vem. Ó, eu tô fazendo um negócio aqui que eu não faço há muito tempo. Tô esquentando feijão, pangu, né? Eu já ia falar que eu tô fazendo um negócio que eu não faço há muito tempo, mas eu sou danada pra fazer pangu. Eu botei um frango aqui com um pouco de cebola a ferventar aqui, com sal. Botei sal no frango, eu botei sal no frango, botei ele a ferventar, né? Sal e cebola. Agora, pra espremer no ar, e a marinha gorda, né, que chama hortelã pimenta, algumas pessoas espremer o ar. Na verdade, eu vou fazer esse frango frito, mas eu quero fazer ele diferente. Vou botar ele e cozinhar assim na água, com bastante tempero. Corto o alho, deixa eu mostrar ali pra vocês. Deixa eu mostrar ali, ó. Boto o alho, ó. Isso aqui é hortelã pimenta, que eu cortei umas quatro folhas grandes. Ó. Boto assim. Capricho, tempero aí dentro. Capricho, tempero. Essa aqui é a sobrinha da feijoada, que eu botei um pouquinho de água agora, e vou botar a ferver, ó. Vou tirar os ossinhos que tem dentro, vou ferver, vou jogar mais uma linha aqui, e pronto. Ó. Aquele arroz ali, eu fiz na panela de arroz. Vou botar, deixei ali pra ir aquecendo devagar. Ó, aqui tem alho, espremido, ó. Hortelã pimenta, sal, vou botar pimenta do reino aqui dentro. Vou deixar cozinhar nessa água de tempero. Sendo que quando eu cozinho assim, eu puxo esse caldinho um pouquinho mais no sal, pra galinha pegar tempero, senão ela não pega tempero. E nossa água aí não dá pra temperar ela. Eu boto assim, né? Depois eu vou fritar. Boto. Eu ia botar safrão, mas vou botar um pouquinho de colorau. Ó lá. Umas coisas que a gente não dá muita importância, mas dá uma diferença, até sabor. Ó, botei um colorau ali, esse frango vai ser frito ainda. Mas eu tô botando ele nessa água de tempero cozinhar. Depois eu escorro e frito. Essa água, ela fica bem puxadinha no sal. Aqui ainda vou botar pimenta do reino. Ó o angozinho que eu tô fazendo, ó. Comida não vai ser nada demais, mas... Ó, o arroz. Tá vendo o arroz? Eu vou pegar o arroz. Ele tá só no calor aí, mas pra ele não pegar, eu boto um pouquinho de água. Porque esse arroz aí foi feito na panela de arroz. Eu não tirei a chapinha de baixo aqui, porque isso aqui pode ferver devagar, ó. Ó, mais um osso, tá vendo? Eu vou tirando o osso, que se restou da feijoada, eu vou eliminando. Eu vou eliminando já. Eu tô com... Tá vendo? Ó. Agora eu deixo ferver pra não poder mexer a tempera. Olha qual que é a galinha. A galinha, ó. Fica bonita. Depois que estiver bem cozida, eu pego e frito ela. Olha que bonita. Eu cozinho ela, né? Eu vou botar pimenta do reino. Eu cozinho ela nessa água de tempero pra depois escorrer e fritar o frango. Eu adoro. Antigamente minha ex-patroa fazia esse frango aí. Fazia esse frango. Então eu... De vez em quando eu lembro as coisas e dá vontade de comer. Aí eu vou cozinhar pra fritar. Bora! Vou lá dentro pegar as tampas aí. Arrumar as tampas. Organizando mais coisa pra você ver. Já levantei, já lavei um monte de louça. Agora eu vou limpar por baixo, ó. Vou limpar por baixo. De enquanto eu vou mandar uns beijos já de uma vez, tá? Vou aproveitar, já vou mandar uns beijos aqui. Daqui a pouco eu mando mais. Um beijo pra... Tailana e Carlos de Nova Friburgo, aqui da nossa cidade. Eles são amigos da Elisélia, tá? Da Elisélia, irmã do Antônio. Então eu vou mandar um beijão pra vocês. Quero falar pra vocês, meus amores, que eu fico muito com... Eu tenho muito prazer, muito orgulho de vocês. Da minha cidade também, tá aí me conhecendo. Tá gostando dos vídeos, gostar de mim, tá? Ela quer vir aqui um dia, pode vir, tá, minha flor? Vem um dia, Elisélia vai te trazer. Você vem, tá? Quero mandar também um beijo pra Priscila Paula, que tá fazendo aniversário. Vai fazer 31 anos no dia 30 de abril. E o Gustavo faz dia 23. 23 anos no dia 12 de maio, tá? Um beijão pra nossa amiga Judite. Ó, Judite, um beijo pra você. Deus te abençoe, minha flor. Tudo de bom. Aí eu vou mostrar mais alguma coisa pra vocês. Daqui a pouco eu vou mandar mais alguns beijinhos. Meus amores, chegou uma visita aí de surpresa. Ai, gente. Na verdade, meus amores, eles chegaram aqui porque vieram trazer um documento pra minha irmã. Que a minha irmã viu um documento dela aí, negócio de... Negócio lá dela aí no cartório, negócio de casamento. Aí, ela pediu às amigas dela pra mandar esse documento pelo correio. Só que ela ficou com medo e veio trazer o documento aqui em casa pra ela. Aí, meus amores, chegou uma visita de surpresa pra trazer o documento. Só que agora minha irmã vai ter que vir de qualquer jeito aqui em Friburgo. Ah, ela vai ter que decidir. Vai vir. Ela tá falando que é perigoso mandar pro SEDEC. É. Eles acharam que é perigoso mandar pro SEDEC e vinha aqui. Vem aqui pra trazer pra ela. Então, a gente tava aqui batendo um papo. Eu, Pátio, as crianças, Antônia. E a amiga da minha irmã chegou pra trazer o documento e irmãos aqui em casa. Então, minha irmã vinha até a Friburgo esses dias. Não ia passar aqui. Agora não vai ter que passar, meus amores. É eles aí, ó. É eles aí. Olha, meus queridinhas. Uma coisa super arte. Olha, eu sempre que vim aqui, mas não do jeito que eu não comporte. A gente vem perguntando, perguntando e todo mundo se conhece. Ah, não. Não é só esse. Eles conhecem. A Lela só falou assim. É Solares. É Solares, a gente já tem que falar. Eu vou até ligar pra ela. Pra... Eu acho que eu vou fazer os outros vídeos que ela vai mandar aí. Eu achei um vídeo. Eu achei um vídeo que eu tô fazendo aí. Eu vou mandar. Meus amores, eu vou aproveitar aqui, que eu vou terminar esse vídeo agora de manhã. Vocês já viram mais ou menos o que eu tô fazendo aí. Vou mostrar ali já, fritando uns pedacinhos de galinha que eu falei com vocês. Tá? Vou mandar um beijão pra Viviane Lopes. Ela é de Nilópolis, Rio de Janeiro. Tá? Ela que mandou uma carta pra mim que vocês viram que eu abri. Um beijão pro Eduardo de Caruaru, Pernambuco. Mandei de novo, Eduardo. Seu beijo, meus amores. E um beijo pra Fernanda lá de Nilópolis também. Nandinho, ó. Beijo pra vocês. Meus amores, logo eu mando o restante do beijo que faltar. Vou dar mais uma mostradinha pra vocês ali, no nosso relé, na nossa comida. Pra vocês verem. O angu já tá, o angu já tá até secando. Tanto que cozinhou, meus amores. Só que eu vou jogar um, eu vou fazer um alinho aqui. Vou jogar um pouquinho de feijão, um pouquinho de sangu. Ó, que agora vai ficar pronto. O beijinho tá ali rindo um bocado de milho, meu amores. Aqui, deixa ele pegar então. Tá bacisa na rua. É em mão. Tá. Tá bom, né, querida? Tá em mão de minha irmã. É eu. Pede desculpa a ela, mas não... Eu ontem também, minha filha. Foi o dia inteiro na rua, atrás de documento. Ah, resolve uma coisa daqui, resolve de lá, foi o dia inteiro. Depois eu fui no banco e fiquei presa mais de hora dentro do banco. Pra resolver as coisas. Não consegui resolver tudo ainda não, porque o banco lotado. Terça-feira vai ser feriado, né? Feriado. O marido que assiste, a senhora, ele assiste junto comigo. Ele deve estar assim, é? Vida na rua. É bom ter ouvido, mas de verdade. Tem gente que fala assim, ué, dona Rúga, de... É diferente. Tem gente que fala assim, dona Rúga. É de verdade mesmo. Tem gente que fala assim. Caraca. Mas eu não... É muito momento de surpresa. Se marcar, se não seria a mesma coisa. É. Não seria tão gostoso. Mas aqui, minha filha, chega a gente de surpresa todo dia. Toda hora. Toda hora. Tem dia que é toda hora. A gente deve mesmo só conhecer. Meus amores, nós vamos ficar por aqui, então. E logo a gente se vê mais. Logo nós vamos estar tudo na Cris, que é aniversário da Cássia. Nós vamos estar lá, rastando pé. Se não tiver rastapé, nós leva a música pra rastapé lá. Nós vamos estar lá logo. Vocês vão junto, tá? Ó. Um beijão, meus amores. Um beijão, meus amores.